O hotel Costa Norte Ponta das Canas é simplesmente um pedacinho do paraíso em Florianópolis, com uma estrutura de lazer de tirar o fôlego e ambientes encantadores que se integram perfeitamente à natureza. O hotel é o lugar ideal para viver momentos inesquecíveis. Sejam bem-vindos ao Hotel Costa Norte em Ponta das Canas. Vamos começar o nosso tour pelo nosso quarto. Aqui temos o banheiro, algumas améis, espinhos de rosto. O legal também é que eles colocam as toalhas para banho, tem toalha para piscina, praia, é bem legal. Vamos lá. Um espelho. Nesse quarto cabem várias pessoas, gente. Tem essa cama aqui, esse casal. Nesse sofá ali que você pode dormir ali, né, e embaixo tem mais um colchão. E a caminha, uma mesinha para você fazer sua refeição, né, uma delívia, homeopsis, bem, que é bem legal. E nós temos o cofre, o cobertor e a cereja do bolo, hein, gente. Essa sacada é incrível. Olha que visão, hein. Imagina o dia de sol, como não é perfeito aqui. Poxa, se estivermos mesmo assim, o nosso dia vai ser incrível. Bora aproveitar um pouco mais aqui. Ah, o café da manhã. Aquela refeição que une o cheirinho do café fresquinho, com variedade de pães, frios, frutas e sucos. É o momento perfeito para acordar devagar, colocar o papo em dia e recarregar as energias. A variedade de opções de lazer é um verdadeiro convite ao relaxamento e à diversão. Desde a piscina externa e a piscina interna térmica até um deck à beira-mar e uma banheira de hidromassagem com vista para o oceano. Por aqui, encontramos tudo para tornar a sua estadia memorável. E que tal se exercitar na academia? Aqui também é possível. Agora chegou a hora que mais gostamos. A hora do jantar. Estamos no nosso hotel. Estamos no sistema meia pensão. O café da manhã é o jantar. No nosso jantar, temos a entrada, prato principal e sobremesa. Bora escolher o que vamos comer agora. E aí E aí E aí No Hotel Ponta das Canas, a comodidade é levada a sério. Com um barquinho exclusivo, você pode atravessar a lagoa com tranquilidade e chegar à deslumbrante praia. E tem mais, eles oferecem empréstimo de cadeiras e guarda-sóis para que você desfrute do sol e do mar com todo o conforto. E aí pessoal, viemos agora no restaurante Canto do Mar, que fica no nosso hotel. E estamos comemorando o meu aniversário. Já pedimos uma champanhe, tomamos nossa entrada e a gente estava uma delícia. Que foi o pastel de camarão e agora vamos para o prato principal. E bora comemorar esse dia incrível. E aí, gostaram do nosso hotel? Siga a gente para mais dicas e compartilhe com aqueles que precisam ir com você. Até a próxima! Tchau, tchau!